Apocalipse capítulo 2 Cartas às sete igrejas da Ásia Primeira carta à igreja de Éfeso Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achaste mentirosos e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres Dens, porém, isto Que aborreces as obras dos Nicolaitas as quais eu também aborreço Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus Segunda carta à igreja de Esmirna E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza mas tu és rico E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são mas são a sinagoga de Satanás Nada temas das coisas que has de padecer Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma atribulação de dez dias Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O que vencer não receberá o dano da segunda morte Terceira carta à igreja de Pérgamo E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios Eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita Mas umas poucas coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas o que eu aborreço Arrepende-te pois Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe Quarta carta à igreja de Tiatira E ao anjo da igreja de Tiatira escreve Isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel mulher que se desprofetiza ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em ti a tira a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás que outra carga vos não porei mas o que tendes retende-o até que eu venha e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro como também recebi de meu pai dar-lhe ei a estrela da manhã quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o instrumental o papel o dense o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto